Muito obrigado. Tem agora a minuto de meia a Sra. Gomes. Apoiamos e agradecemos a sua posição, Sra. Mogherini, e as suas iniciativas, designadamente a convocação desse painel de peritos para iniciar uma conversa a nível que não é só técnico, mas é também político. Nós queremos mesmo mais, nesta resolução que é apoiada por diversas facções políticas neste Parlamento, nós queremos avançar para uma posição comum vinculativa, que claramente proíba o desenvolvimento de sistemas de armas letais autónomos, portanto, sem intervenção humana, na base da chamada inteligência artificial. Isto é tão prioritário quanto nós queremos que haja uma posição única, clara, na próxima reunião das altas partes contratantes da Convenção sobre certas armas convencionais que vai ter lugar em novembro em Genebra, onde, obviamente, a Sra. e os seus serviços devem falar por toda a União. E é muito importante, de facto, que essa mensagem seja clara para todos os setores, para a indústria, para a ciência, para a tecnologia, para os estabelecimentos civis, militares, de segurança e políticos. É que, de facto, este tipo de armas sem intervenção humana não são aceitáveis, não são, podem pôr em causa o futuro da humanidade, e esta conversa tem que chegar, designadamente, àqueles Estados-membros, têm sido relutantes em embarcar num processo consortado ao nível europeu, designadamente o Reino Unido e a França, que têm o projeto, respectivamente, o projeto Tirânis e o projeto Neuron, que, obviamente, deviam ser controlados politicamente ao nível europeu, pelo Serviço Europeu de Ação Externa. Obrigado, senhora Gomes. Tenho agora um minuto a colega Fotiga. Podczas niedawnego posiedzenia SEDE uznani eksperci niezależni, przedstawiciele NATO, poinformowali nas, że żadna z demokracji zachodnich nie dysponowała.